Atenção Zó, acabamos de chegar na nave Borborema. Pagamos 20 filas pra entrar nessa nave Borborema. E aí minha gente, tudo certo com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser uma batenda. A gente tá indo pra Olinda, é a primeira vez, a gente nunca foi. E a gente tá indo com a galera massa e o Daniel já tá aqui morrendo. Não é porque ele inventou de botar, não foi uma, não foi duas. São três coisas no bucho dele pra aprender. Meu Deus, eu tô aqui tentando fazer xixi com essa roupa. Opa! O flash é desse tamanho aqui atrás, vai ser meio difícil. Vê lá se a gente acha um banheiro aí. Vê lá se a gente acha um banheiro, não foi uma, 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 Então, finalmente, eu fui no banheiro, encontrei um lugar aqui, ó, 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 e assim o meu 5 foi embora. E a gente começou a subir agora, foi gente correndo pra todo lado. Liviane foi a primeira pro cabelo dela no CISPATFAO, ela ali atrás, ó, ó. Primeira vez a Olinda chovendo tudo certo, nada errado, mas não foi, não aconteceu. Ó aqui, minha gente, começou a chover, e Liviane aqui, ó, escondendo o cabelo. Eu não vim preparada pra isso, meu cabelo não é impermeável. O cabelo dela vai esbora na chuva. Qual o truque? O truque é vir, o penteado wet hair, ok? Quando molhar, continua wet. Video com o truque, ó, ó. O truque, ó o truque, ó. E aí, a fantasia é o que? É a natureza misturada com o carnaval e não sei o que ela mais. Eu sei, mas até o dente é verde e amarelo. A gente passa o ano todinho desfugindo da chuva, agora pode ficar e não quer. Olha o Lampião do Jardim Pedal. A Tata do Jardim Pedal! A Tata do Jardim Pedal! Música Ele já está pedindo misericórdia Ele está Num nível Que ele não está conseguindo subir Pelo amor de Deus Ele é um super herói que se apresente Bora querido É para subir de joelho Olha lá, Lidiane de Salto Aqui, subindo a ladeira Da misericórdia Sempre aplaudindo A vida é muito bom Música 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 Hoje o Parnaval de Olinda está sendo dividido entre seguir o treco lá e se esconder da chuva Sinto lhe informar que o cabelo já saiu do lugar Então compra água Só entrei, só entrei Pronto, você quer ser assaltada É Chapeuzinho vermelho, vai lá Vai lá que tem um bem bonitão lá na ponta Sem dente e tudo Música 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 Uma pausa aqui para se proteger da chuva, embaixo da chuva, porque eu acho que é importante. Eu acho que o carnaval de verdade é esse, é debaixo da chuva, é debaixo de água, aí é que a diversão começa, não é não? Eu acho. É debaixo d'água que a festa continua, minha gente. Ninguém fica feliz, nem que a água limpa. Não é? Ó, Jameque, ó essa pele. Ó, que cultis. Tá, né? Meu Deus. Eu não deito. Eu não trabalho na da Gucci. Bora pro show da Xuxa. Bora pro show. Rainha dos mocinhos. Dá o fumo, vai pra frente. De beijinho, vai pra trás. Quem quiser brincar com a gente. Pode vir com o pé de lá de lá de lá de lá de lá de. Oh, oh, oh. Rainha dos mocinhos. Ó. Amém. A maior volta de Daniel para não sentar no óleo. Eu sou molhado. Ele tá com o cu molhado. Ele não quer encostar na caseira. Tá com a bundinha molhadinha, né, querido? E a minha bota, né? Aquelas coisas. Já era. Então, minha gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. E se você gostou da nossa primeira vezinha linda, comenta aqui embaixo, Daniel. Tá ali morto, acabado. Mas é isso aí. Beijo e até a próxima. Big Space. Vou pra cá, gente. E se inscreva até a próxima. Obrigado.